Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e a gente vai estudar agora o loop do repeat dando continuidade aqui ao nosso estudo do R o que é esse loop do repeat aqui? bom, ele vai repetir uma determinada uma mesma operação por um número determinado de vezes enquanto a condição for verdadeira e a gente força a saída do loop aqui com o break vamos ver um exemplo, fica bastante simples aqui o repeat então deixa eu copiar aqui um exemplinho olha, então eu estou colocando aqui i igual a 1 então eu vou repetir, eu estou imprimindo aqui uma coisa vou repetir até i chegar a 100 estou colocando aqui o valor de i e estou pulando a linha então vai, i é igual a 1, aparece 1 aqui faço i mais 1, então i ficou 2 eu verifico, o i é igual a 100 é igual a 101, porque eu quero repetir até o 100 então eu verifico, inclusive o 100 então eu chego lá e verifico se é 101 se chegar no 101 eu dou um break e nesse break eu saio desse loop do repeat então vamos rodar aqui igual a 1, repeat ele vai repetindo até chegar a 100 então ele começa a repetir aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vai repetindo, 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 repetindo aí quando chegar lá no 100 i é igual a 100, 100 mais 1, 101 ele break, cai fora e ficou imprimindo isso aqui na tela então o loop do repeat é bastante simples não tem assim muito o que vai repetir uma coisa até atingir uma determinada condição então o loop do for, loop do while, loop do repeat são parecidos, mas tem pequenas diferenças o for você normalmente sabe quanto você vai fazer vou rodar de 1 até 10 então chegou no 10 eu paro o while e o repeat estão mais relacionados com uma condição então o quanto o while, quando uma condição não foi atendida ele faz isso, condição atendida cai fora e o repeat, olha, repito essa condição repito essa ação até essa condição ser atendida se for atendida, eu caio fora são bastante parecidos esses dois últimos então é isso aí pessoal e aí Obrigado.